Eu tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ativo o GPS barra de camaratuba E domingão de sol fazendo aquele calor A Luria Morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho E faz o quadradinho Meu parceiro reina burguês A sua melhor opção é o lanche Parceiro esse é o Bismarck, equipe Caixa da Gol de Grato Eu tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ativo o GPS barra de camaratuba E domingão de sol fazendo aquele calor A Luria Morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai ser o Matheus Alencar divulga É pra bater no paredão É pra bater no paredão É pra bater no paredão Bota pra tocar no paredão do seu paredão do gaís Paredinho da tilapia E social da noz vinha que fica louco e oriçada Eu já convoquei o bonde de hoje Não passa nada Eu falo pra tu, meu papo é reto Eu já tomo um bala pra ver quantas pega Eu falo pra tu, meu papo é reto Eu já tomo um bala pra ver quantas pega É lombra que se fala, é Social que se fala, é Senta, senta Dá uma rebolada É lombra que se fala, é Social que se fala, é Senta, senta Dá uma rebolada É lombra que se fala, é Senta, senta Dá uma rebolada É lombra que se fala, é Senta, senta Dá uma rebolada Meu parceiro é o Divulgações Ele joga o Divulgações, tamo junto Bate o rei do batidão E social das novinhas que fica louca e oriçada Eu já convoquei o bonde de hoje, não passa nada Eu falo pra tu, meu papo é reto Hoje eu tomo bala pra ver quantas pega Eu falo pra tu, meu papo é reto Hoje eu tomo bala pra ver quantas pega Vai DJ Lauzinha assim ó É lombra que se fala é, social que se fala é Senta, senta, dá uma rebolada É lombra que se fala é, social que se fala é Senta, senta, dá uma rebolada É lombra que se fala é, social que se fala é Senta, senta, dá uma rebolada É lombra que se fala é, social que se fala é Senta, senta, dá uma rebolada Isso é balada ponto bom A batida mais organizada e mais diferenciada do meu cratinho de assunto, menino Wesley, CD de milagre É o Pique Eu falei pra tu que era um pente e mais nada, tu não botou fé E me liga de madrugada A mãezinha não viaja A mãezinha não viaja Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Uma que cada braba, dá uma sentada Se fizer gostoso vai ter outra vez Se fizer gostoso vai ter outra vez Dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, uma que cada braba Dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada Eu falei pra tu que era um pente e mais nada Tu não botou fé e me liga de madrugada A mãezinha não viaja, a mãezinha não viaja Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Uma quicada braba, dá uma sentada, dá uma sentada Uma quicada braba, se fizer gostoso vai ter outra vez Se fizer gostoso vai ter outra vez Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Uma quicada braba, dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, uma quicada braba Dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, uma quicada braba Meu parceiro é o Divulgações, tamo junto Canal Link MP3 Meu parceiro Wesley, CDs e milagres É nóis Alô tudo, Divulgações, Alice, Divulgações É nóis Uma bênção dessa tá dizendo que não senta Não engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Olha o movimento que ela faz Que as canelas não aguentam É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Uma bênção dessa tá dizendo que não senta Não engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Olha o movimento que ela faz, que as canelas não aguentam Olha o movimento que ela faz, que as canelas não aguentam É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Meu parceiro Joãozinho do Costa do Amor Mestre Aria, Nossa Senhora do Carmo e o parceiro Francelânio Tamo junto E o parceiro Alex Magão Alô, Johnny Tom, 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 tom Aumenta seu somzinho aí, bota pra tocar, bota pra tocar, viu menino? Ô, esse é balada, bota, bota, o rei do batidão Ô, dá uma sarrada, dá uma sarrada, dá uma sarrada, canuda quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada, dá uma sarrada, ela tá engatilhada Patrícia, maloqueira que gosta do perigo, sei que tu tá querendo acabar com bandido Desse jeito, mulher, tu acaba com bandido E hoje eu vou desandar, ela sabe no chão Que o corpo dela fascina e de tanto eu olhar Aumentou a adrenalina, desse jeito, mulher Eu vou ganhando devagar e tu vai por cima, viu? Eu mando ela engatilhar E quando eu mando ela rebolar É ratatatatata Dá uma sarrada, dá uma sarrada, dá uma sarrada, canuda quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada, dá uma sarrada, ela tá engatilhada Dá uma sarrada, dá uma sarrada, dá uma sarrada, canuda quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada, dá uma sarrada, ela tá engatilhada E o parceiro Alex Fumê, tamo junto E o parceiro Smelvis Mark, equipe caixa d'água Alô Matheus, Alenca, divulga Alô, é tudo BBB, é nóis E dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, canuda quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, lata aí, bota a mãozinha no joelho e vai Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, canuda quadrada Dá uma sarrada, dá uma sarrada Dá uma sarrada, ela tá engatilhada E o parceiro Maurício Importados Centro da Mora de Craco, é nóis E o parceiro Diego, 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 Diego Alô Diego Souza, tô no trabalho, bá É nóis, bá Esse é a balada.com, o rei do batidão Wesley, CD de milagre Sou rei do batidão falando de amor Minha baixinha linda, essa daqui vai pra você Quando o seu olhar esbarrou no meu foi com lesão E quem capotou foi o coitado do meu coração Não pode te ver que bate acelerado Acho que ele quer você do meu lado Pra beijar minha boca, tirar minha roupa de um jeito safado E fodeu, acho que eu tô apaixonado E fodeu, acho que eu tô apaixonado Oh boyzinha Oh boyzinha Eu já tô na tua, você tá na minha Então vem me ter novinha Oh boyzinha Oh boyzinha Eu já tô na tua, você tá na minha Então vem me ter novinha Vem me ter mãe Vem me ter mãe Vem me ter portas, a marca que me veste E o parceiro Maurício importado E o centro da mora de grato Tamo junto Quando o seu olhar esbarrou no meu foi com lesão E quem capotou foi o coitado do meu coração Não pode te ver que bate acelerado Acho que ele quer você do meu lado Pra beijar minha boca, tirar minha roupa de um jeito safado E fodeu, acho que eu tô apaixonado E fodeu, acho que eu tô apaixonado Oh boyzinha Oh boyzinha Eu já tô na tua, você tá na minha Então vem me ter novinha Vem me ter, vem Oh boyzinha Oh boyzinha Eu já tô na tua, você tá na minha Então vem me ter novinha Oh boyzinha Oh boyzinha Eu já tô na tua, você tá na minha Então vem me ter novinha Oh boyzinha Oh boyzinha Oh boyzinha Eu já tô na tua, você tá na minha Então vem me ter novinha Então vem me ter novinha Isso é balada.com Isso é balada.com Bota pra tocar no pareidão aí meu parceiro Alex Fumê Liga o somzinho e divulga menino Essa é nossa hein E abre espaço que vai começar A nova putaria A nova putaria que as novinha vai dançar Pra aquelas que gosta de pinar raba Bota a mão no joelho agora Vai tremendo a raba As novinha vai só tremendo Vai vai E vai tremendo a raba Vai jogando a raba Balança balança Você vai fazendo rala Vai sentando trava Vai tremendo a raba Balança balança Você vai tremendo a raba Vai tremendo a raba Vai jogando a raba Balança balança Você vai tremendo a raba Vai sentando trava Vai mexendo a raba Balança balança Você tá tremendo a raba Meu parceiro Reina Burgues, a sua melhor opções de lanches MT Importa, essa marca que me veste, meu parceiro Maurício Portados Centro da Mora de Grato, tamo junto E abre espaço que vai começar A nova putaria que as novinhas vai dançar Pra aquelas que gostam de empinar a raba Bota a mão no joelho e agora vai tremendo a raba Bota a mão no joelho e treme que essa é nossa, meu Vai tremendo a raba, vai jogando a raba Balança, balança, agora vai tremendo a raba Vai sentando trava, vai mexendo a raba Balança, balança, você vai tremendo a raba E vai jogando a raba, vai tremendo a raba Balança, balança, você vai tremendo a raba Vai sentando trava, balançando a raba Balança, balança, você vai tremendo a raba Meu parceiro Ítalo Cabeleleiro Tamo junto O rei do batidão E vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidei as amigas, ela disse que também vai Convidei as amigas, ela disse que também vai E vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidei as amigas, ela disse que também vai Convidei as amigas, ela disse Eu disse, vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidei as amigas, ela disse que também vai Convidei as amigas, ela disse vai Eu disse, toma Na chacra do papai Toma, toma Na chacra do papai Eu disse, toma Na chacra do papai Toma, toma Assim vem O paredão ligado em cima da caminhoneta O paredão ligado em cima da caminhoneta Tá todo mundo louco Na chacra 17 Tá todo mundo louco Eita, pinzeiro bom papai Toma suíco, toma nos peitos Filho da égua É que ferida nova Agora é que poseira A maioria dos pastéis é pipoco E vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidei as amigas, ela disse que também vai Convidei as amigas, ela disse Eu disse, vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidei as amigas, ela disse que também vai Convidei as amigas, ela disse Eu disse, toma Toma Na chacra do papai Toma Na chacra do papai Eu disse, toma Toma Na chacra do papai Toma Toma Na chacra do papai O paredão ligado em cima da caminhoneta O paredão ligado em cima da caminhoneta As mina tudo louca, na chacra 17 As mina tudo louca, na minha chacra 17 Que foca aí véi Bora o Lucas Teles matando a bicha Bora o esmau da bicha O nome dele é Budas Bami Rap pouco É promocional da balada ponto com Bora meu DJ Lauzinho O Elvo de Budações É mais um apipoco da minha balada ponto com véi Bora Roberto Burguer, estoura aí véi Segura nós aí menino Ô musicão, pra passar nossos corações Segura o piseiro nos peitos Assim Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Não cala com sempre Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na turma A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Não cala com sempre Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na turma A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Papoca, menino Vem pro swing da balada Pô, com respeito O meu fizer, papai Pra Alex Fumê Tamo junto Farmácia Positiva A pesadinha swingada Toma nos peitos, papai Eita, menino Essa é a pipoca, velho Essa é o meu parceiro de onté, classe Pipoca aí, seu doidinho O céu promocional da minha malada Pô, com comigo, menino E o Soraibu das Bar Farmácia Positiva Bora, Geraldinho Piseiro, bofe, não é égua Vão, amiga, sim Chego parando tudo Quem é essa mulher? Com esse rosto lindo Usando esse boné Já foi me interrompendo Mas nem me deu trela Foi mandar eu sair Que esse foi é dela Peraí É ela que vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena E da tia que ser vaqueira Ah, assim é o chono negra Quando chega na vaquejada Derrubar um boi no chão Tô louco pra dizer Derrubar eu Já não bastava ser morena E da tia que ser vaqueira Ah, assim é o chono negra Quando chega na vaquejada Derrubar um boi no chão Tô louco pra dizer Derrubar eu no teu colchão É pipoco, véi Bora no som, leve Bora, esmaio, bis, marquei É equipe, cachê d'água É pipoco, menino Ô, piseiro bom, papai Isso é a minha balada, ponto com Bora, irmã, metralhas Aquele abraço Assim Chegou parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boné Já foi me interrompendo Mas nem me deu trela Foi mandar eu sair E esse boi é dela Peraí É ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chono negra Quando chega na vaquejada Derrubar um boi no chão Tô louco pra dizer Derruba eu E já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chono negra Quando chega na vaquejada Derrubar um boi no chão Tô louco pra dizer Derruba eu Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chono negra Quando chega na vaquejada, derruba o boi no chão, tô louco pra dizer Já não bastava ser morena, ainda tinha que ser vaqueira, assim é o chono nega Quando chega na vaquejada, derruba o boi no chão, tô louco pra dizer Derruba aí no teu colchão Essa é Pipoco papai, meu parceiro é rico, tamo junto velho Bora tomar Lourenço, é Pipoco O nome dela é Tevinho, o Estourado Wesley, CD de Milagres, o Eu Divulgações, tamo junto hein Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, venho da roça, meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chegou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Eita menino Essa é a pesadinha da balada, ponto com apaixonado tudo hein Segura o swing, segura o swing Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chegou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Bora Alex Fumei, hipoca aí véi, bora Roberto Burguê O nome dele é Maurílio, os pastéis Equipe bebida nova, equipe caixa d'água, bora minha equipe roseira É pipoca hein Isso é a pisadinha da balada ponto com Seguro promocional, filho da égua Toma nos peitos menino Toma nos peitos papai, respeita meu swing, respeita meu piseiro véi Isso é balada ponto com A pisadinha swingada e diferenciada Amo demais essa vida, só tenho que me esperar O problema é que a gata pira, nesse mesmo jeito louco chamar Só falo o que elas querem ouvir Tenho várias namoradas, elas se amarram em mim Faz dias que não volto pra casa Comigo assim véi, minha famade faz gostoso aumentou meus contatinhos Ja faz tempo que eu não durmo ta sozinho cada dia da semana Tenho lá pra dar carinho Toma nos peitos, menino, pega a receita Meu parceiro Renan Burger Bora, Maurinho dos Pastéis, Chiro e o Barbeiro Amo demais essa vida, mas só tenho o que me esperar O problema é que a gata pira, olha esse meu jeito louco que amar Fala o cara que não vi, tenho várias namoradas Elas pensam no neguinho, faz dias que não volto pra casa Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho E já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho E já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso Bota o solinho, safadinho, véi Bora, meu de geralzinho Me foca aí, bora muda os becos, seca o litro Bora, Ismael Bismarck, equipe caixa d'água A equipe que você respeita, menino Ô, piseiro bom, véi Já são frequentes nossas brigas Os nossos beijos já não tem mais clima Mas faço impossível pra salvar o nosso amor Você tá sempre tão dispersa Sinto saudade das nossas conversas Não quer dividir nem mesmo o cobertor Será que está mentindo pra mim E já não sente o mesmo que eu sinto por ti Aí não dá Tá difícil de aceitar O que eu fiz de mal pra você E quando você me falou Que era recíproa com o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim E quando você me jurou Que não deixaria o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim Você só me usou Essa é a composição do meu parceiro Clea Rocha Tamo junto, papai Bora, Mutu, Cadrum Tamo junto, é Bora lá o de preta Será que está mentindo pra mim E já não sente o mesmo que eu sinto por ti Aí não dá Tá difícil de aceitar Tá difícil de aceitar O que eu fiz de mal pra você E quando você me falou Que era recíproa com o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim Me enganou no fim E quando você me jurou Que não deixaria o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim Você só me usou Que era recíproa com o nosso amor Que era recíproa com o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim Você só me usou Essa é a pipoco promocional da balada.com Agora minha galera Turma da gaia da batateira Tamo junto aí, papai Papoca, menina Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Essa é pra todos os Zé Droguinha da região Papoca aí, véi Isso é promocional da minha balada.com Estourou Ué, divulgações Tamo junto aí, Wesley CDs É pipoco, filho da égua Receba Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiro ir um Zé Droguinha Não custa o trabalhador Mas fica suave É bola gostosa Eu viro um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiro ir um Zé Droguinha Não custa o trabalhador Mas fica suave É bola gostosa Eu viro um Zé Droguinha E eu sei que tu gosta Eu tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela E pra eu não perder ela Virar um Zé Droguinha Se liga papai Se liga papai Seu parceiro Renan Burguê Tamo junto Bora Roberto Burguê O nome dele é Samuel das Entrega Bora Maurinho dos Pastéis Ô piseiro bom Bora Matheus das Entrega Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiro ir um Zé Droguinha Não custa o trabalhador Mas fica suave É bola gostosa Vou virar um Zé Droguinha E eu sei que tu gosta Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiro ir um Zé Droguinha Não custa o trabalhador Mas fica suave É bola gostosa Eu viro um Zé Droguinha E eu sei que tu gosta, eu tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, virar o Zé Droguinha, tô curtindo essa novinha Querendo essa novinha, e pra eu não perder ela, eu vou virar o Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô curtindo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar o Zé Droguinha Vem! Ô, Piseiro Bom! Essa é mais um de promocional da minha balada ponto com, véi Ô, Piseiro, véi Segura nóis, é que fica cheia d'água Esmalbe Smart e Alisson Levi, tamo junto, hein Meu parceiro, Grudas Bar